Boa tarde, nós vamos começar essa sessão. A sessão é organizada pelo Arquifuturo, o mais relevante fórum de arquitetura e urbanismo de São Paulo. E ela foi organizada dentro das atividades do New City Summit. Bom dia, eu vou agora apresentar rapidamente aqui os meus colegas do painel, nossos painelistas. Participarão desse painel o Felipe Yang, fundador do Instituto Urbem, que apresentou a proposta vencedora para a reurbanização do centro, dentro do Casa Paulista. Marcos Siqueira, diretor de investimento e operações estruturadas da Odebrecht Realizações Imobiliárias. Fernando de Melo Franco, secretário de desenvolvimento urbano da Prefeitura de São Paulo. e Silvio Torres, secretário de habitação do Estado de São Paulo. Bom, São Paulo, como a gente já foi dito aqui no início, na abertura desse evento, é essa cidade vibrante, um polo cultural, uma cidade rica pela comunhão de imigrantes de toda a parte do mundo. E é também um dos maiores desafios para quem pensa uma cidade mais humana, uma cidade com inclusão social. Eu vou tratar aqui da questão mais problemática de São Paulo, porque são esses problemas que serão enfrentados pelos dois projetos, grandes projetos de reestruturação da cidade, que nós conheceremos aqui hoje, que vamos debater hoje. Bom, São Paulo é uma cidade de 11 milhões de habitantes, 12, como disse o prefeito, 11 milhões e 200 mil, segundo o último censo. dos quais 1 milhão e 200 mil, mais ou menos, é uma população de favelados. Se tomarmos a região metropolitana de São Paulo, a proporção é quase a mesma, de 20 milhões de habitantes, a população de favelados é 2 milhões e 200 mil. A questão não é apenas a qualidade de moradia. O problema é que essa população de mais baixa renda de São Paulo mora mal e mora longe. Esse é o resultado desse processo de desenvolvimento da cidade. Eu percebo aqui que a maioria é brasileira, então conhece bem São Paulo, mas, para quem não conhece, numa simplificação muito grosseira, São Paulo é uma cidade com dois rios que cortam a cidade, o Tietê e o Pinheiros, e no meio ela é cortada por um... e, entre esses dois rios, ela é cortada por um espigão. Então, o desenvolvimento de São Paulo se deu a partir da área do rio Tietê, e desse centro histórico de São Paulo, a população de alta renda subiu para cima do espigão, muito por questões sanitárias, do início do século passado. E, aos poucos, a ocupação dessa área mais alta da cidade, onde está a Avenida Paulista, atraiu o centro e o interesse imobiliário, e, depois disso, a cidade desceu o morro para o outro lado, rumo à região sul e sudeste da cidade, e hoje a marginal do rio Pinheiros, que é o outro lado do espigão, é uma das regiões mais caras de São Paulo. Nesse processo, São Paulo deixou dois problemas. Um, que é o centro de São Paulo, uma região desabitada, com áreas com muito pouco habitante, uma região que fica totalmente esvaziada à noite, e tem uma parte dessa região central com uma população que vive de uma forma muito precária. Nessa região da Sé, que é o centro da cidade, são 1.300 cortiços, uma população de 15 mil famílias, mais ou menos, encurtiçadas, sendo que o cortiço é uma forma de moradia ainda pior que favela, em muitos casos. E, por outro lado, esse processo de desenvolvimento de São Paulo também levou a que o interesse imobiliário fosse expulsando a população mais pobre para as periferias. O resultado disso é que, hoje, São Paulo é uma cidade onde é muito raro a população de mais baixa renda morar, dividir espaço com a população mais rica. Há poucas exceções, como o caso de um bairro, o bairro do Morumbi, onde há muitas favelas, inclusive a maior delas, Paraisópolis, com mais de 40 mil habitantes. Mas a regra é que a classe de mais baixa renda mora longe, em áreas com baixa presença do Estado, em termos de saúde. Os hospitais estão, em geral, estão no centro da cidade. Não há, ou é raro, equipamentos de lazer, de cultura, nessa região. A segurança é um problema, porque essas são as regiões mais violentas de São Paulo, a periferia. E o problema de transporte, de transporte urbano. Então, quem mora na periferia de São Paulo gasta, em média, duas a quatro horas para chegar ao local de trabalho. Então, pede aí todo o espaço de lazer, todo o tempo de lazer. Então, mas, dois projetos pretendem justamente endereçar essa questão. Um deles, o Casa Paulista, do governo do Estado de São Paulo, pretende repovoar repovoar o centro da cidade. É um desafio que vem sendo tentado há vários anos, mas a ideia é trazer o trabalhador para perto do local de trabalho, uma vez que a maior parte da oferta de emprego ainda se encontra nessa região entre os dois grandes rios de São Paulo, o centro expandido. O outro projeto que é do governo municipal, o Arco do Futuro, pretende atrair empresas para fora do centro expandido, também com o mesmo propósito de criar emprego onde tem a grande oferta de mão de obra. Os dois teriam, como uma das consequências, reduzir esse deslocamento de população, algo que afeta tanto o cidadão paulista. Nós, eu acho que o mais importante desses projetos é que pela primeira vez se tenta um trabalho com as três instâncias de poder, o governo federal, o governo municipal e o governo estadual, que é algo politicamente difícil, mas eu acho que pode ser a chave do sucesso desses projetos e também eles estão sendo colocados como uma parceria com a iniciativa privada. Eu vou passar a palavra primeiro para o Filipe Yang, que é para contar um pouco aqui do projeto do centro de São Paulo. Obrigado, obrigado, Vera. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o New Cities Foundation por terem trazido o evento aqui para São Paulo, nas pessoas do Mathieu Lefebvre, do John Rossant e também de membros do conselho que estão aqui presentes, Daniel e Bárbara, que foram apoiadores desde o início dessa ideia de trazer esse importante evento. É um evento que certamente nos faz uma cidade mais cosmopolita. Muito obrigado e eu queria agradecer muito especialmente também o Arquifuturo por terem organizado esse painel, a Marisa e o Tomás Alvim, esse painel que tem como tema a mudança em grande escala na cidade de São Paulo. O tema nos é muito caro como instituição, nós fundamos o Urbem há exatos dois anos, justamente tendo como objeto estatutário o ideal de promover mudanças em grande escala aqui em São Paulo. Eu queria fazer um esclarecimento inicial com relação ao que a gente entende por mudança de grande escala. a gente no Urbem não somos contra a mudança de pequena escala, simplesmente a gente acredita que a mudança em grande escala é necessária e urgente em função do tamanho dos desafios e em função do atraso histórico que a gente tem na organização do espaço territorial da cidade. Então a grande escala se impõe quase com uma demanda natural em face do atraso que a gente tem com relação à reordenação desse espaço que é tão valioso que é a área central de São Paulo. Eu vou mostrar rapidamente oito fotos do centro de São Paulo sobretudo para os estrangeiros para aqueles que não conhecem São Paulo para a gente tomar como partida para a nossa conversa aqui. Essas fotos são atuais elas são de São Paulo e mostram uma característica dominante de São Paulo que é o fato de a gente ter a presença de muitas indústrias em áreas centrais da cidade. Essas áreas eu enfatizo para quem não conhece a cidade essas áreas realmente elas são muito centrais. A gente está falando de áreas que estão num raio de oito quilômetros cinco quilômetros três quilômetros até um quilômetro a partir do centro de São Paulo do marco zero central da cidade. E muitos desses bairros estão realmente a uma distância de caminhada. Enfim você caminha a partir do centro e chega em 10, 15 minutos de caminhada você chega numa região como essa. E além de elas serem muito centrais ela tem uma outra característica um traço marcante. Elas estão muito esvaziadas elas estão em muitos casos subutilizadas e até mesmo degradadas. Em resumo eu diria que essas fotos retratam como uma sinopse elas retratam um fenômeno que eu vou chamar de um fenômeno de desindustrialização. eu acho que a gente está testemunhando aqui um dos maiores processos de desindustrialização em curso no mundo. Eu sei que o termo ele demanda uma série de qualificações é uma reestruturação não é uma desindustrialização puramente mas a gente para um debate de 7 minutos eu vou continuar usando esse termo para a gente continuar a conversa. Bom, então tomando como partido essas imagens que vocês viram eu vou propor quatro questões para orientar a nossa conversa. Primeira questão é quais são as grandes mudanças de grande escala que a gente experimenta quais são os desafios de grande escala que nós enfrentamos por que esses desafios eles permanecem por que eles existem e por que eles permanecem até hoje a terceira como a gente tem condições de promover essas mudanças e número quatro o que a gente deve e o que a gente pode esperar dessas grandes mudanças. Então voltando para a primeira pergunta eu diria que o maior desafio em grande escala é justamente o processo de desindustrialização representado pelas oito fotos que a gente viu aqui. e eu vou repetir São Paulo ele experimenta talvez um dos maiores processos de desindustrialização em curso no planeta hoje. Em termos de escala do território a gente está falando de um território do tamanho de Manhattan a gente tem um território do tamanho de Manhattan que está se desindustrializando e que precisa se reestruturar produtivamente socialmente humanamente. E o grande desafio de grande escala é justamente dar um destino de forma e de conteúdo para essas áreas. Eu diria que então é o maior desafio é o maior risco e é a maior oportunidade que nós temos como cidade e como cidadãos. E o prognóstico aqui pode ser muito simples se nós errarmos a mão a gente pode entrar num futuro de declínio e de caos e ao contrário se a gente acertar a mão a gente tem a chance de enxergar um futuro de brilho de prosperidade e de influência como sociedade como coletividade como metrópole de influência global. Passando para a segunda pergunta por que que esse quadro de desindustrialização esse desafio da desindustrialização ele permanece entre nós? É um azar é uma sorte enfim isso é um pouco que a gente tem que julgar mas o fato é que a desindustrialização econômica ela aconteceu de forma muito brutal entre nós o PIB industrial ela responde por menos de 20% do PIB metropolitano e ao tempo que isso aconteceu muito rapidamente nós tivemos um congelamento do território é muito curioso você tem uma desindustrialização econômica que não foi acompanhada de uma desindustrialização do tecido urbano então a gente mantém uma morfologia de um tecido que é quase um museu da indústria o Brasil tem uma área do tamanho de Manhattan que é um museu da indústria porque essa morfologia ela teve congelada no tempo basicamente porque a gente a indústria nasceu há 100 anos atrás ela cresceu e ela foi embora daqui foi para a China foi para a Índia foi para outros lugares do Brasil e no entanto o território está lá congelado a gente teve dois marcos regulatórios depois do primeiro a gente teve uma lei de zoneamento da década de 30 outra da década de 70 e a outra mais recente em 2002 ou seja o marco regulatório não acompanhou essas mudanças extraordinárias que a gente experimentou aqui na cidade a terceira pergunta como promover mudanças a resposta a gente brinca aqui ela começa com um prognóstico do que não fazer na cidade e as áreas a gente acha que essas áreas que a gente viu elas não podem ser exploradas livremente a bel prazer pelas forças do mercado e ao mesmo tempo elas não podem ser objeto exclusivo de ações do governo e por exemplo projetos de habitação do governo levou historicamente a um padrão de urbanismo como esse aqui ou então como esse esse modelo de urbanização como a gente sabe conforma bolsões de pobreza polos de ressentimento ele gera ódio social ele gera focos de violência né e por outro lado o mercado também não fez muito melhor do ponto de vista urbano do tecido urbano esse é o urbanismo gerado pelo mercado ele também gera guetos ele gera uma cidade cercada de muros muros e grades né ele gera ruas que são muito mortas que são muito monótonas do ponto de vista da paisagem urbana e pior de tudo ele é um modelo que é muito hostil ao pedestre ele não é amigável não é considerado não é deferente ao pedestre então voltando para para a pergunta eu diria que a resposta afirmativa de como promover mudança aqui em grande escala em São Paulo ela está muito associada a nossa capacidade a capacidade de cada um de nós de ação coordenada entre os três poderes que definem o processo urbano de qualquer cidade do mundo que são o poder político o poder econômico e o poder social esses são os três poderes conformadores do processo urbano e se não houver uma coordenação entre esses três poderes no momento no movimento de no movimento de convergência e de consenso como essa metáfora geométrica que eu estou propondo aqui a gente não vai conseguir promover as mudanças de larga escala que são tão necessárias e urgentes em função do processo histórico que está avançando de uma forma tão avassaladora e de fato essas mudanças de escala que a gente precisa elas precisam ser constituídas como um máximo denominador na intersecção desses três poderes o que esperar dessas mudanças de grande escala a melhor expectativa na visão que a gente tem no urban é de que essas áreas assim elas pudessem se transformar em algo como isso que junte trabalho aproxime o trabalho da moradia que misture comércio com serviços que promova calçadas amplas que traga para perto áreas de lazer ou então que espaços melancólicos como esse eles pudessem se transformar em um contexto como esse mais vivo mais dinâmico mais humano socialmente mais plural enfim um tecido urbano que pudesse se configurar sem guetos sem guetos de ricos sem guetos de pobres ou então ainda áreas degradadas como essa que são aliás tão próximas do centro esse slide aqui está a dois quilômetros do centro de São Paulo essas áreas pudessem se transformar em alguma coisa assim com amplos espaços públicos públicos e verdes espaços públicos aqui entendidos como geradores de valor geradores de valor econômico e geradores de valor social também e voltando para as fotos do início da apresentação esse boulevard por exemplo numa escala de transformação grande seria isso aqui antes transformado isso aqui depois e isso é nossa expectativa de grande escala de poder realmente instaurar uma nova dinâmica do processo de urbanização e apenas como resumo então a gente espera que essas grandes mudanças elas possam instaurar uma cidade que seja de mais uso misto que ela seja uma cidade de uso que seja socialmente mais plural que finalmente ela possa ser mais amigável ao pedestre que seja amigável a quem queira usar e possa usar o transporte público e que seja evidentemente que essas transformações todas possam ser implementadas dentro de um contexto de respeito à realidade pré-existente contanto que essa realidade pré-existente ela seja relevante do ponto de vista humano e histórico eu encerro aqui a apresentação eu só diria enfim como mensagem final que São Paulo ela saiu muito atrasada nesse processo de transição da vida industrial para a vida pós-industrial cidades mais maduras como Paris, Tóquio e Londres avançaram muito mais rápido nesse processo e tornaram essas cidades muito mais humanas mais bonitas é a razão pela qual a gente gosta muito de visitá-las e essas algumas das cidades ainda mais maduras elas caminharam mais rápido ainda estão à frente no processo de busca dessa reestruturação industrial dessa busca de novas vocações nós estamos muito atrás nesse processo e quem sabe a gente justamente possa aproveitar esse atraso para dar um salto de sapo e reestruturarmos como uma sociedade uma cidade que ingressa diretamente numa revolução digital que está em curso agora e avança tão velozmente então apenas para finalizar de verdade mesmo eu acho que a oportunidade é enorme assim como o risco é enorme eu vou repetir se a gente errar a mão eu acho que a gente tem um grande risco de descarrilhar como cidade e a gente tem que levar em conta que a gente não está falando de um problema só municipal se a gente leva em conta que lembrando as palavras do Haddad no começo da nossa apresentação a cada 5 dólares que a gente produz no Brasil 1 dólar é produzido na região metropolitana ou seja São Paulo responde por 20% do PIB brasileiro então se o São Paulo descarrilha a gente tem um problema que é de ordem nacional e a oportunidade é essa a gente tem um momento muito sério e limitado para aproveitar essa oportunidade que temos pela frente e certamente eu acho que é uma grande sorte que nós temos aqui hoje em São Paulo de contar com a liderança do estado e do município aqui na pessoa representada na pessoa do Silvio Torres na capacidade do Fernando Melo Franco que são profissionais excelentes que estão fazendo um trabalho pensando em grande escala para esses desafios de grande escala e obrigado Vera pela meditação obrigado pela presença eu passo a palavra a Marco Siqueira diretor da Odebrecht bom obrigado a todos acho que é muito bom falar depois da Vera e do Felipe nesse sentido quando ele fala de risco e oportunidades porque como parte do setor privado eu acho que onde se tem oportunidades é onde a gente quer estar transformar essa oportunidade em empreendimentos e poder na parceria com o poder público gerar grandes negócios gerar também algo que a gente entenda que seja em alinhamento com a comunidade e com as forças de mercado quando o Felipe colocou as questões dos guetos gerados não só pelos boções seja de habitações populares sendo feitas no extremo da cidade ou mesmo por grandes condomínios sendo feitos nas regiões mais ricas cercados por muros de todos os lados isso vai de frente com o que o setor privado vem enfrentando diretamente na aprovação de grandes projetos e na promoção de grandes projetos na cidade de São Paulo quer dizer é claro para nós principalmente aqui da Odebrecht que não existe mais a possibilidade de desenvolvimento de um grande projeto sem o diálogo inicial com as comunidades e com a cidade nós temos muito claro que ao promover um projeto seja um projeto do ponto de vista do empreendimento imobiliário um projeto de grande escala e ele às vezes está inserido num projeto de maior escala ainda promovido pelo setor público sejam as operações urbanas sejam as parcerias públicas privadas a gente precisa de uma certa forma dialogar com o entorno com a comunidade com a prefeitura com a secretaria de habitação com a secretaria de verde com a secretaria de transporte com todo mundo para que a gente possa promover algo que realmente venha substituir o que está colocado como foi bem colocado pelo Filipe aquela questão do tecido urbano que é uma herança industrial e transformar isso em algo novo em algo um tecido de uso misto e algo que possa ser visto pela cidade trazendo um pouco aquela visão essa visão que o Filipe trouxe da Urban para um caso real de desenvolvimento imobiliário concurso hoje na cidade muitos de vocês que são aqui em São Paulo conhecem o projeto da Odebrecht Realizações Imobiliárias que nós fizemos no antigo terreno da fábrica Monarque na Marginal Pinheiros que eu mostro essa foto aqui que está drasticamente em preto e branco parece algo de 30 anos atrás mas essa foto é de 2006 então acho que fica ali muito bem demonstrado como o Filipe falou essa questão das ruas apertadas da infraestrutura industrial e dos antigos galpões com uma baixíssima densidade que foi colocada no local e nós hoje isso aqui é 2012 nós estamos nessa marcação verde nós vamos fazer um outro empreendimento que contém nove tos entre elas duas residenciais cinco comerciais mais um shopping center para a região mas a característica principal desse projeto que eu não trouxe a visão do projeto para que não seja uma arma de propaganda nesse sentido do privado mas a visão principal é que dos 83 mil metros quadrados do terreno nós vamos deixar 62 mil metros totalmente livres quer dizer livres no sentido de ter a confluência com a rua e a permeabilidade de uso e atravessar esse terreno e chegar a um outro a um outro prédio que está numa outra quadra e que o uso do terreno seja comum não só aos usuários do empreendimento mas também a comunidade em volta eu acho que é esse tipo de empreendimento transformador que a parceria público-privada e a conversa quando é um empreendimento somente privado pode promover na cidade acho que é tudo aquilo que o Felipe colocou no sentido daquilo que a gente quer que seja feito em grande escala a gente está trazendo aqui para um empreendimento em São Paulo que é real já está sendo construído a primeira fase dele fica pronta agora em 2016 outra questão que é colocada quer dizer são as além das parcerias acho que o secretário vai poder falar bem tanto da Casa Paulista quanto da do Arco do Futuro acho que outra questão é que cada acho que cada cidade cada local não pode ter um conjunto de soluções pré-pensadas que se encaixem nesse local a gente tem exemplos no Brasil de diferentes traços de urbanismo como é o Rio de Janeiro que tem uma tendência do urbanismo quase que português colocado lá a Odebrecht está participando dos grandes empreendimentos que vão transformar o Rio de Janeiro que são as Olimpíadas que foram um pouco o Panamericano no caso das Olimpíadas por exemplo nós estamos fazendo a Vila dos Atletas são mais de 3 mil apartamentos lá na Barra da Tijuca estamos fazendo o Parque Olímpico fizemos parte do consórcio que reformou o Maracanã eu acho que essa mudança em grande escala eu acho que o que mais eu gostaria de ver aqui em São Paulo talvez fosse uma outra Olimpíada se pudesse acontecer num espaço curto de tempo mas nós temos hoje a possibilidade real de abrigar a Expo 2020 que eu acho que é uma oportunidade também para São Paulo a gente apoia muito essa alternativa porque são empreendimentos catalisadores capazes de acelerar a necessidade por infraestrutura e fazer com que projetos que há muito tempo estão aí sendo projetados consigam absorver capital e serem realizados mas eu estava falando um pouco das diferenças das soluções que são encontradas eu acho que por exemplo nós temos essa imagem que é um projeto em Brasília onde o uso da terra é totalmente diferente nós estamos através de uma PPP promovendo 9 mil unidades habitacionais tem sim características do uso misto mas é muito diferente o tecido urbano de Brasília do tecido urbano de São Paulo e as duas são grandes cidades mas ao falar de São Paulo acho que a visão que o Filipe trouxe é real do centro quer dizer a gente precisa transformar aquilo que é um legado industrial num legado comercial e de uso misto e de espaços que sejam aqui para toda a população poder utilizar é isso obrigado eu passo a palavra a Fernando de Melo Franco secretário de desenvolvimento urbano da prefeitura de São Paulo boa tarde para todo mundo muito obrigado pelo convite vou tentar falar um pouco telegraficamente para estar aqui cumprindo o prazo estipulado conforme o prefeito logo pela manhã e o próprio Filipe falaram São Paulo produz 20% do sétimo maior PIB do mundo ou seja não é pouca coisa e diante a magnitude desse fato é inevitável que a gente possa reconhecer lógicas estruturadoras dessas dinâmicas apesar de que o senso comum diga que São Paulo é uma cidade totalmente fragmentada e caótica eu acho que essa é uma colocação absolutamente verdadeira mas absolutamente equivocada e são exatamente as redes e as infraestruturas urbanas que tem capacidade de aglutinação capacidade de articulação da metrópole e para compreender para compreendê-las essas redes essas infraestruturas e termos capacidade de intervenção nelas próprias é necessário a gente construir uma visão sistêmica sobre a cidade uma visão sistêmica sobre os problemas da cidade a gente sabe que em um sistema as causas e os efeitos os problemas e as soluções não incidem necessariamente sobre o mesmo território ou mesmo lugar por exemplo a questão das enchentes não necessariamente a solução para o problema das enchentes está onde há os principais alagamentos mas muito provavelmente a solução está onde há a maior precipitação de chuva portanto a questão que a gente coloca nessa gestão é uma opção por uma compreensão sistêmica da cidade e a questão sistêmica ela se estrutura de uma forma diferente da questão necessariamente da escala a chave para esse raciocínio essa visão sistêmica está justamente em a gente tentar identificar ou saber identificar como se estabelecer os vínculos entre cada um dos elementos desse sistema essa é a chave da intervenção para a gente por exemplo agir instantaneamente sobre esse evento a gente não precisa ir de sala em sala fazer alguma manifestação basta identificarmos a chave de luz que é responsável por ligar ou desligar todos os sistemas elétricos sobre os quais dependem esse evento o arco do futuro que é um programa não é um projeto o arco do futuro ele se caracteriza exatamente por ser um território estratégico da metrópole de São Paulo ainda que inserido na sua totalidade nos limites do município de São Paulo mas é um território estratégico que recebe os principais sistemas metropolitanos é onde exatamente os principais rios da metrópole foram canalizados onde se drenou uma vasta área de várzea onde se lançaram todo o sistema de esgotamento sanitário da metrópole é onde se implantaram as primeiras ferrovias e onde se implantaram os principais vias expressas de mobilidade da metrópole que são responsáveis por todos os fluxos metropolitanos e regionais aqui de São Paulo é onde prioritariamente se instalou essa indústria subutilizada que o Felipe mostrou que fez de São Paulo a maior cidade industrial da América Latina num prazo inferior a um século o arco do futuro é exatamente essa mancha vermelha que vocês veem no mapa que concentra todo um feixe de infraestruturas estratégicas que parte ao sul da cabeça das represas Billings e Guarapiranga segue o rio Pinheiros entra no rio Tietê que é o principal rio do estado e depois segue em conjunto com um eixo muito importante de articulação metropolitana que é a Jacopês que ligará a liga a partir de pouco tempo atrás o aeroporto internacional de Guarulhos com o ABC e a Baixada Santista portanto a construção desse arco é a construção de feixes paralelos de infraestrutura que tem uma grande capacidade de estruturação de todas as dinâmicas e fluxos metropolitanos e regionais conforme o Felipe anunciou São Paulo de fato não é mais uma metrópole industrial ainda que toda a sua base produtiva os serviços sobremaneira se relacionem diretamente com a produção industrial e agroindustrial do Estado há uma correlação direta e se as indústrias saíram do município de São Paulo elas em grande parte se localizam na macro metrópole de São Paulo e São Paulo como uma capital de serviços como um hub de serviços tem essa atividade uma correlação indissociável mas o mapa da direita mostra justamente em roxo a área de predominância desses setores e dinâmicas industriais e de grandes armazéns ela coincide exatamente com a geometria de grande parte do arco do futuro no meio a gente vê exatamente a predominância de usos comercial e de serviços que se não nos permite uma figura muito legível ela aponta para duas coisas a primeira é uma certa concentração naquilo que a gente pode identificar como arco do futuro e ao mesmo tempo uma presença muito marcante no próprio centro da cidade da questão das dinâmicas comerciais e o mapa da esquerda mostra o arco exatamente no seu negativo e ele é a ausência de usos residenciais esse mapa é a predominância tanto de habitação horizontal quanto vertical ora se não teremos mais num processo de reestruturação de todas as dinâmicas produtivas em São Paulo de uma lógica industrial poluente de grandes plantas etc e tal isso nos permite repensar alguns modelos alguns paradigmas da própria cidade entre eles por exemplo a possibilidade da gente justamente articular de outra forma a proximidade entre moradia e postos de trabalho é quase como se a gente dissesse que o arco do futuro é a nossa possibilidade de pintarmos esse vazio estrutural povoarmos esse vazio que ele não é propriamente vazio mas ele apresenta as menores taxas de densidade populacional do município povoar esse vazio e ao mesmo tempo pensar estratégias de fortalecimento das dinâmicas produtivas da inovação da competitividade da cidade em uma estrutura completamente atrelada aos grandes sistemas metropolitanos já pré-instalados e sobretudo na possibilidade da gente poder rever a relação da cidade com o seu patrimônio hídrico com a sua geografia com a uma questão que sempre foi preterida que é a própria ideia de construção de uma paisagem paisagem como um construto e não simplesmente como um espaço de contemplação esse é um dos principais desafios do arco do futuro e retomando a questão da dimensão sistêmica o que parece interessante no arco é exatamente o fato de que hoje ele já é um território estratégico potencial na articulação das principais centralidades da metrópole ou seja daqueles nós estruturais de oferta de emprego e de importância das dinâmicas econômicas que como vocês veem nessa imagem todas essas bolinhas são na grande maioria com exceção aí das bolinhas da da paulista estão de certa forma relacionadas a essa mancha vermelha esse território vermelho dos grandes eixos de infraestrutura presentes no arco a nossa ideia é exatamente não estabelecer um projeto de totalidade para todo esse recorte que é gigantesco e é absolutamente impossível de ser planejado e projetado na sua totalidade mas se a gente pensa nesse recorte dentro de um raciocínio sistêmico talvez a gente possa ter um pouco mais de sucesso ou seja é identificar a estrutura as infraestruturas as grandes linhas de estruturação de aglutinação de articulação de uma somatória de intervenções sejam de pequena sejam de média sejam de grande escala que colocadas em sinergia tem capacidade de multiplicar os seus efeitos portanto por exemplo começando aqui do sul na área de Jerubatuba onde se concentra se destaca a concentração do setor químico e farmacêutico que é um setor de grande importância para a metrópole pensando no seu reforço passando pelo projeto mostrado da Odebrecht do Parque da Cidade passando pelas operações urbanas águas espraiadas Faria Lima com o potencial do polo tecnológico do Jaguaré potencial transformação que saiu no jornal hoje do SEASA a transformação da Vila Leopoldina todo o elenco de estações estratégicas ao longo da ferrovia e do sistema metroviário do Arco Tietê que é essa porção em volta do Rio Tietê onde cada estação tem capacidade de ser um hub especial onde deverá chegar as principais estações dos trens intercidades que vão relacionar São Paulo com a macro metrópole de São Paulo a possibilidade de chegada da sede do TAV o Casa Paulista que se apresenta nesse setor a Nova Luz o Hospital Pérola Baiton nos Campos Elíseos recém anunciado pelo Governo do Estado a sede da Companhia de Dança o Circuito de Compras para Reforço das Atividades de Comércio Especializado do Centro no Pátio do Pari o Itaquerão o Polo Tecnológico de Itaquera o Polo de Modas Itaquera a Nova Universidade Federal na Zona Leste etc, etc qualquer um desses projetos uma vez articulado nessa constelação de projetos potenciais se estabelecerem vínculos eficientes com o espaço público com os demais projetos com as infraestruturas terão capacidade de auxiliar nessa desafio que a gente tem de reestruturar São Paulo de uma maneira bastante abrangente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano a nossa visão é que nós devemos de fato ter muito cuidado com a capacidade de investimento do mercado mas não com a capacidade nossa e de outros agentes privados da estruturação de projetos a gente pelo contrário gostaria de inundar a cidade de projetos estruturados justamente para que a gente pudesse oferecer um enorme cardápio de oportunidades para quem quer seja poder público seja o capital privado poder aderir a a essas oportunidades de participação no processo de transformação de São Paulo desde que todos os projetos contenham entre si lógicas desde que os projetos estejam territorialmente funcionalmente atrelados desde que eles contenham as diretrizes básicas que nós temos enquanto política urbana política pública seriam e serão todos bem-vindos e parece evidente isso está na raiz do arco é muito engraçada essa diferença de espessura de tônus muscular entre o eixo Pinheiros Tietê da CUPEC e Jaco Pêssego e na verdade esse é talvez um dos principais desafios se a gente entende que a questão urbana é uma questão sistêmica ela só vai funcionar e funcionar que eu digo é também a favor da qualidade de vida se na sua plenitude as igualdades sejam enfrentadas e superadas porque não há uma condição possível na cidade de convívio pacífico quando outros setores outras questões não são propriamente enfrentadas então a nossa ideia justamente é poder elencar esse conjunto esse espectro de intervenções que caibam numa mão que a gente tenha domínio e que possam ser executadas dentro de um tempo de uma gestão mas que entretanto possam reverberar para a totalidade da população que esse é uma necessidade e um desejo muito obrigado obrigada secretário secretário de habitação do estado de São Paulo Silvio Torres boa tarde a todos e a todos queria primeiro agradecer o convite para a participação do governo de São Paulo nesse evento cumprimentar os organizadores do New Cities Foundation em nome do governador Geraldo Ockmin que me pediu que o representasse não pôde comparecer aqui hoje e minha ideia é trazer a vocês um pouco da visão de habitação que o governo de São Paulo tem sobre os nossos problemas temos aqui na mesa parceiros como Prefeitura Municipal Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a Secretaria de Habitação parceiros importantíssimos a Urbem que o Filipe aqui representa um parceiro importantíssimo também na elaboração do projeto para a PPP da área central e também o setor privado representado pelo Odebrecht eu acho que o desafio da habitação em São Paulo é onde cabe com muita propriedade o tema do nosso evento mudança em grande escala a dimensão do déficit habitacional do Brasil e de São Paulo especificamente nos remete a buscar soluções que só em grande escala nós conseguiremos fazer alguma diferença o estado de São Paulo ele tem aproximadamente um déficit estimado de 1 milhão e 200 mil moradias em todo o estado cerca de 70% desse déficit concentrado nas regiões metropolitanas de São Paulo da Baixada Santista e do Vale do Paraíba e Litoral representa como já São Paulo representa cerca de 23% da população do país representa também 20% do déficit habitacional do nosso país então para poder lidar com um déficit dessa natureza o governo de São Paulo não teve como não tem a pretensão de fazer a grande mudança sozinho e é essencial que nós busquemos as parcerias e façamos isso de um modo bastante eficiente de um modo que supere apenas o discurso e passe para as questões práticas para a solução desse déficit o governo de São Paulo ele é o único governo do país que já há mais de 20 anos ele vinculou a sua receita à produção de moradias populares 1% da receita principal do estado que é o ICMS principal imposto do estado ele é destinado para a construção de moradias habitacionais isso significa em torno de um bilhão de reais por ano que são acrescidos de outros um bilhão e duzentos milhões que o governo coloca do tesouro para enfrentar esse problema do déficit e mesmo com todo esse investimento nós temos conseguido fazer pouca diferença digamos assim reconhecendo para resolver os problemas habitacionais de São Paulo nós temos produzido historicamente cerca de 80 mil 20 mil moradias por ano através de um modelo de produção de estado um modelo tradicional e isso levou o governador Geraldo Alckmin a propor um novo modelo de intervenção do estado e aprofundar com bastante determinação as parcerias que nós temos à disposição nós hoje definimos que o governo de São Paulo vai investir nos próximos três anos depois contando o ano de 2012 2013 2014 15 que compõem o PPA nós temos ainda cerca de 6 bilhões de reais para serem investidos em habitação em São Paulo e o modelo escolhido para fazer a mudança foi o modelo de fomento de habitação o governo de São Paulo criou uma agência de habitação de interesse social essa agência tem o objetivo de aplicar os recursos do orçamento de São Paulo os subsídios do orçamento de São Paulo a habitação aplicá-los no intuito de trazer a iniciativa privada para poder investir em moradia social historicamente a iniciativa privada preferiu o mercado por razões óbvias o mercado tem o retorno garantido tem as garantias a legislação ajuda e mesmo com iniciativas tão importantes como está sendo Minha Casa Minha Vida lançada pelo governo federal chamando a iniciativa privada em alguns casos ou melhor em grande parte dos casos de déficit que aquele o déficit para a chamada faixa 1 com as famílias que ganham até 1.600 reais por mês em regiões mais desenvolvidas e mais ricas como é o caso de São Paulo o programa não conseguiu atingir essa faixa por quê? porque os custos de construção civil mão de obra custo de terrenos fez com que a iniciativa privada acabasse optando pelas faixas do Minha Casa Minha Vida mais bem remuneradas que é a partir de três salários mínimos então nós chegamos em São Paulo em 2011 ao final de 2011 numa situação que o governo do estado continuava aplicando recursos de um modo limitado até porque não tem os recursos suficientes para todo o enfrentamento do problema e o governo federal apesar dos recursos não conseguia trazer iniciativa privada para fazer moradias sociais foi nesse caminho que nós firmamos governo federal e governo do estado uma parceria no início de 2012 para o governo de São Paulo entrar no projeto do Minha Casa de Minha Vida para a chamada faixa 1 complementando os recursos do governo federal em até 20 mil reais por unidade a ser construída o teto de governo federal era 76 mil com 20 mil 96 mil conseguimos dar um recurso que a iniciativa privada pudesse vir compor esse esse essa parceria para enfrentar o quadro e eu estou fazendo contando essa história Vera para mostrar a importância do alinhamento ao qual você se referiu no início entre governo federal governo do estado e governo municipal então de uma produção de faixa 1 ao final de 2011 de cerca de 13 mil moradias em São Paulo nós passamos agora para esse início de ano para esse momento do ano agora 40 mil moradias apenas na nossa parceria com o governo federal nós já contratamos 40 mil moradias para aquelas que são feitas independentemente da nossa parceria então esse é um caminho que nós acreditamos ser decisivo para fazer uma mudança em grande escala para atender essa população essa faixa de população que além de historicamente ter sido a população que ocupou as áreas irregulares que está morando em áreas de proteção ambiental em áreas de risco de deslizamento de inundação é a faixa que não consegue ser atingida por nenhum tipo de financiamento e nós com essa parceria nós estamos focando as regiões metropolitanas priorizando essas áreas então nesse sentido nós fizemos uma parceria que poderia ter ficado por aí mas que resolvemos incrementá-las com o lançamento de uma parceria público-privada é a primeira parceria público-privada que se faz em São Paulo de interesse social com o intuito não apenas de construir moradias mas principalmente de promover uma requalificação urbana da área central de São Paulo de algumas áreas centrais de São Paulo que envolve os principais distritos do centro de São Paulo diferentemente da parceria público-privada de Brasília onde o foco era moradia é moradia essencialmente nós lançamos um chamamento à iniciativa privada pesquisamos e definimos quais eram as áreas onde nós tínhamos o interesse de fazer as intervenções foi o fruto de uma pesquisa que durou vários meses que atualizou uma pesquisa antiga definimos o eixo das transformações que se baseou especialmente no eixo da mobilidade tradicional dos trens da plantação das ferrovias no centro de São Paulo e chegamos a um resultado de um potencial de utilização de áreas ociosas como foram mostradas aqui em slides do Felipe de áreas degradadas de estacionamentos de prédios abandonados com potencial de 40 mil moradias onde nós poderíamos fazer essa intervenção diante desse número nos sentimos estimulados a lançar a PPP ou seja achamos que tínhamos campo para ter uma resposta do setor privado e fazer essa PPP e lançado o chamamento nós tivemos a surpresa de 32 empresas tendo comparecido para participar da segunda fase que seria a fase dos projetos feita dando sequência à segunda fase nós definimos construir 10 mil moradias que achamos que era um número razoável e seguro para fazer a parceria público-privada e ficamos aguardando os projetos seis empresas depois de alguns meses apresentaram os projetos e apresentaram projetos para 10 setores de intervenções essas seis empresas todas elas colocaram projetos que atendiam todo o escopo da nossa iniciativa que era promover as moradias com inclusão social as moradias com espaços abertos as moradias que já eram definidas para atingir determinadas faixas segmentos de população com prestações a serem assumidas já definidas enfim com com aproveitamento da infraestrutura ociosa desses locais e examinando as propostas nós optamos por uma que por uma empresa que tinha propostas para todas as áreas de intervenção e que tinha o melhor projeto para todas elas e que sem dúvida um projeto estimulador motivador e que o governo de São Paulo acreditou o conselho gestor das PPPs reunido um grupo de trabalho examinou todos os aspectos de viabilidade jurídica econômica a questão urbanística e foi exatamente a Urbem que foi a empresa que nos deu esse grande passo de convencer o conselho gestor e o governo de São Paulo a fazer o investimento para construir não 10 mas 20 mil e 200 moradias nessa região de São Paulo então essas 20 mil e 200 moradias significam um investimento de 4,6 bilhões de reais desses 4,6 bilhões de reais 2,6 virão da iniciativa privada 1,6 o governo de São Paulo vai assumir e vai pagar isso ao longo de 20 anos e 400 milhões de reais a prefeitura de São Paulo veio participar do nosso projeto se convidou para participar e foi muito bem recebida porque aí nos deu a certeza de que nós queríamos um projeto caminhando muito mais rapidamente então desse montante de investimentos é que nós esperamos fazer uma grande diferença uma mudança em grande escala nessa região central de São Paulo os projetos vão ser construídos entre 2 e 6 anos eles vão ser entregues depois serão terão de 14 a 20 anos para serem operados pela iniciativa privada eles preveem esse projeto prevêem além de uma mudança nas regiões onde eles se implantarão mudanças interferências importantes até mesmo em vias em vias públicas eles também prevêem que os parceiros privados eles assumirão desde o cadastramento das famílias que serão escolhidas de acordo com as suas faixas de renda como também a a parte da pesquisa de toda de todo esse potencial dos moradores a a inter a interatividade com eles durante o processo de construção porque todos esses projetos estarão instalados em ZEIS e a lei de zoneamento de São Paulo prevê conselhos conselhos formados pela comunidade os parceiros privados também ficarão responsáveis pela pela construção de áreas comerciais que atenderão as unidades e todo o seu entorno de equipamentos públicos e também serão responsáveis pela gestão do condomínio e de tudo isso eles retirarão as receitas que colocarão o projeto viável economicamente em pé e que poderão garantir o sucesso do empreendimento há muito para se falar sobre o Casa Paulista eu sei que também temos ainda perguntas a serem feitas mas não dava para falar em tão pouco tempo dos sete minutos você me desculpe mas enfim nós estamos aqui à disposição para as novas perguntas se for necessário muito obrigado Bom, na verdade na verdade nosso tempo já se esgotou então eu vou fazer aqui algumas rápidas perguntas aos nossos palestrantes começando aqui pelo Felipe você disse que há um grande risco que há uma grande chance no centro de São Paulo vou chegar mais perto você disse que há uma grande chance do centro de São Paulo nesse momento ter uma transformação realmente que faça a diferença mas que há também um grande risco nesse projeto o que você está falando quando você fala em grande risco qual é o risco que tem de tudo dar errado acho que são vários né Vera os riscos são vamos começar por um tema que nos é caro que é a mobilidade a gente está vendo aqui os gráficos estão mostrando que a gente caiu de uma velocidade média de 23 km por hora para 17 nos últimos quatro anos se a gente estende essa curva para daqui uns anos os carros vão estar parados na rua enfim então se a gente não consegue gerar um padrão de organização espacial em que a gente traga a moradia para perto do trabalho a gente gere outras racionalidades em que a gente torne essa cidade mais eficiente a gente está caminhando para um caminho de declínio e de caos de menos eficiência menos beleza acho que beleza é fundamental também a cidade fica cada vez mais feia então eu acho que é esse o risco que a gente vê esse é um exemplo de caos acho que há tantos outros na parte de recursos hídricos na parte de saneamento há tantos outros mas esse é um dos exemplos em grande escala que a gente tem que se a gente não tomar uma ação agora a gente corre o risco de realmente sair fora do trilho obrigada secretário essa intervenção toda do arco do futuro ela pressupõe obviamente investimentos ela pressupõe investimentos nesse momento há uma grande disputa por recurso para investimento governo federal outras cidades enfim o recurso nesse momento é a coisa mais disputada o senhor vê alguma restrição ou dificuldade de implementação desse projeto em função dessa capacidade de investimento evidentemente os recursos são finitos e estão sendo disputados a tapa os recursos federais por todos os estados no estado igualmente no município etc e tal mas é claro que a gente está contando com a capacidade de investimento do poder privado sobretudo naqueles projetos que incidem mais diretamente sobre as ações mais estratégicas de reforço da capacidade de infraestrutura desse território como por exemplo os investimentos no TAV no trem de alta velocidade os investimentos no trem intercidades e podemos também contar com outras outros aportes de capital e empreendimentos imobiliários no próprio Casa Paulista mas eu queria reforçar bem claro aqui que a imprensa sempre nos pergunta legitimamente qual a necessidade de investimentos para fazer o arco se a gente entende o arco como um grande pacote de obras de fato precisa muita coisa mas é um pouco difícil explicar isso mas eu acho que a gente está precisando mais do que obras que são necessárias a gente precisa de uma outra forma de olhar a cidade uma outra forma de renovar fundamentalmente as formas de uso da cidade já instalada da infraestrutura já instalada que é transformar o rio que hoje é um esgoto a céu aberto em algo que tenha um outro valor para as questões da paisagem da qualidade de vida da drenagem etc. é de fato a gente transformar o uso e as relações que o sistema ferroviário que fundamentalmente foi pensado para o transporte de cargas para estruturar todas as dinâmicas metropolitanas da cidade não mais industrial mas essa cidade contemporânea enquanto a gente não acha uma denominação onde a gente possa renovar inclusive patrimônios imobiliários já instalados e que tem um grande valor seja porque estão lá seja porque alguns também tem um valor histórico tem uma capacidade de agir sobre a memória da cidade etc. mas nesse projeto as marginais essas estradas que cortam a cidade seriam mantidas não se pensa em infelizmente em incorporar o rio a cidade de uma forma mais humana infelizmente investiram 2 bilhões e pouco na ampliação das marginais muito recentemente que foi um erro a nosso entender um erro histórico a gente precisa sim rever isso a gente não acredita que num prazo mínimo de 10, 20 anos a gente possa retornar a encostar como já se fez no passado no Pinheiros e no Tietê a gente pretende começar isso pelos córregos primários tributários que esse sim tem capacidade já de estabelecimento de relações com o tecido urbano como por exemplo a própria Raia da USP secretário junto com a Marginal eu colocaria o Minhocão algo para ser mudado no futuro Marco por que na na sua visão o projeto Nova Luz que foi um projeto também muito interessante de intervenção numa área degradada da cidade mas que tem alguns dos melhores equipamentos culturais por que esse projeto não foi para frente acho que é difícil apontar uma razão única porque o projeto não foi para frente um projeto desse vai a frente quando existe um envolvimento quase que completo do poder público do poder privado da comunidade e acho que não foi o caso com a Nova Luz talvez não conseguiu se criar os incentivos na forma e no tempo correto para que aquilo acontecesse mas eu não vou focar nessa questão da Nova Luz acho que existem vários instrumentos já sendo utilizados na cidade de São Paulo e já disponíveis para se fazer uma intervenção de grande escala que a prefeitura e o governo do estado estão promovendo como falaram aqui bastante do Casa Paulista mas acho que tem que se trazer à luz bastante a figura das operações urbanas da cidade de São Paulo está ocorrendo agora uma rediscussão em audiência pública sobre a operação urbana da Água Branca a operação urbana Barra Funda está próximo de se esgotar na sua maneira a operação urbana Água Espraiada que era onde aquele projeto que eu mostrei está situado para fazer por exemplo um exemplo numérico aqui esse projeto que a gente está fazendo pagou e comprou em CEPACs que são títulos que são recursos que são diretamente utilizados na infraestrutura local cerca de 300 milhões de reais um projeto então a operação como toda arrecadou cerca de 3 bilhões de reais então a ponte estalhada ampliação da marginal e outros incrementos de infraestrutura que foram feitos na região foram feitos utilizados esses recursos e esses são recursos que estão na mão da prefeitura e do governo do estado e eles estão utilizando para promover transformação em grande escala na cidade eu acho que o que vem sendo feito e acho que é importante ressaltar isso do lado privado é que vem a cada tempo cada vez mais como foram instrumentos instituídos pelo estatuto da cidade cada vez mais isso vem melhorando então talvez a operação urbana Faria Lima ficou claro que o uso comercial foi totalmente privilegiado em detenimento ao uso residencial e é o caso até na operação urbana Águas Praia eu acho que nós temos a oportunidade agora com os novos instrumentos que estão sendo feitos poder promover um equilíbrio maior entre essas ações tanto de moradia quanto de comércio e utilizar o bastão do governo do estado e da prefeitura que tem uma equipe não só na secretaria de desenvolvimento urbano secretaria de habitação e demais e colocou esse assunto como um dos itens centrais do seu programa de governo a cidade aproveitar isso e usufruir para se desenvolver cada vez melhor Obrigada Marco uma última questão aqui para o secretário é ao se anunciarem esses projetos naturalmente o mercado imobiliário se mobiliza para ver o que é que tem no entorno e como aproveitar as oportunidades que surgirão a partir daí essa especulação imobiliária natural nas áreas definidas por esses projetos elas podem atrapalhar ou inviabilizar essas ideias eu acho que a especulação imobiliária ela ocorre de qualquer maneira se você não faz nenhuma intervenção as pessoas continuam aguardando a valorização do imóvel eu acho que no momento em que você decide fazer uma intervenção mais ampla é óbvio que você acena para um futuro de valorização da área mas nós estamos prontos para soltar já a DIS que deverá ser na semana que vem com todos os locais já escolhidos onde nós vamos fazer as apropriações e elas já tem uma referência dos valores que nós obtivemos antes do projeto ser levado ao mercado então os excessos certamente serão coibidos só queria aproveitar para acrescentar que nós estamos em pleno processo de consulta pública do processo de licitação no dia 9 de junho se encerra o processo de consulta pública para que todos os interessados manifestem suas opiniões ainda em junho nós vamos lançar o edital de licitação finalizado e a nossa expectativa é começar a obra em outubro deste ano eu vou abrir agora para as perguntas da plateia ok nós vamos ter tempo aqui para para umas duas perguntas só boa tarde a todos meu nome é Alessandro Sbampato está funcionando agora? agora está eu sou arquiteto urbanista sou morador da zona norte da capital minha pergunta na verdade vai tanto para o Filipe Ang quanto para o secretário Fernando Melo Franco nós estamos em pleno em plena discussão do plano de bairro de Santana nesse momento até o vereador Paulo Sineto que está aqui presente estava na nossa reunião ontem lá tem acompanhado desde o começo a discussão até agradecendo o Cazu Nakano participou da nossa penúltima reunião lá minha pergunta seria a seguinte diante desses planos de larga escala que já estão em tratamento e que nós temos uma questão de cronograma que a revisão do plano diretor vem antes da finalização dos planos de bairro até por falta de mobilização dos bairros em si como é que faremos para proteger o micro urbanismo as micro questões locais em áreas muito em áreas de foco do arco do futuro por exemplo nós estamos lá em Santana no cruzamento do corredor norte sul com a marginal Tietê que obviamente está na área de tangência do arco do futuro e nós vamos temos demandas que vão surgir no plano de bairro como conciliar essa micro escala das questões que são muito variadas e às vezes muito dia a dia com as macro escalas da cidade como é que a gente faz para conciliar isso dada essa diferença de cronograma obrigado Filipe você quer perguntar primeiro desculpa eu não escutei seu nome é Rafael Alessandro Rafael Alessandro Alessandro apenas um esclarecimento inicial quer dizer nós o URBIN ele se instituiu como uma organização sem fim de lucro e a gente justamente está buscando estruturar projetos de grande escala como é que a gente vê as questões de micro escala a gente pensa em grande escala mas a gente faz um esforço estrutural no movimento de estruturação de empreendimentos de que seja alguma coisa de cima para baixo para entender os movimentos sistêmicos e ao mesmo tempo a gente faz de tudo mesmo que a gente está no nosso alcance e pré-estruturar esses projetos de uma forma de baixo para cima também bottom up como é que a gente faz isso a gente envolve uma equipe muito grande substancial acho que é mais substancial do que tipicamente o mercado costuma fazer de sociólogos que vai aos locais para realizar pesquisas justamente com a sociedade civil que não está representada a gente acha que a função primarcial de consulta pública aos grupos organizados ela incumbe ao estado o município ao governo estadual o federal quando é o caso e no nosso caso a gente tenta auscultar as percepções que estão presentes na sociedade em relação ao seu entorno em segundo lugar também a gente tem uma pesquisa que é muito intensa com relação ao patrimônio histórico a gente tem um grupo dentro do Urbun que está devotado a nos assessorar e nos dar diretriz muito consistente em relação ao que existe patrimônio pré-existente que precisa ser respeitado e que precisa ser olhado secretário eu acho muito interessante a sua pergunta e na verdade esse rito que está previsto na lei do grande para o pequeno não necessariamente é o melhor do ponto de vista metodológico a gente poderia em tese começar do pequeno para o grande também apesar a partir de uma ampla prospecção das micro capilaridades dos pequenos legítimos desejos do território etc para construir uma visão maior a questão é exatamente como conciliar esses dois movimentos exatamente como estabelecer esses vínculos e a gente está muito preocupado inclusive em amparar esse processo parte disso está eu tenho uma reunião logo mais à tarde com algumas universidades para tentar fechar um acordo de colaboração que visa exatamente um processo um programa de capacitação dos técnicos das subprefeituras que são aqueles que não a nossa secretaria mas as subprefeituras que estão no embate direto a gente precisa capacitar instrumentalizar a nossa máquina que não funciona muito bem como todos nós sabemos e assim por diante e parte da questão inclusive a gente discutiu o que é bairro porque Perdizes já passou do lado do trem Morumbia do Iapoque ao Chuí enfim o que é um bairro na cidade de São Paulo e talvez a gente possa trazer outros critérios como por exemplo que é um que a gente está estudando seriamente que talvez seja o conjunto de residências cujos filhos estão matriculados numa certa rede de equipamentos públicos é o que constitui uma possível noção de vida comunitária e que pode ser esse o embrião capitaneado pelo conselho gestor desses equipamentos públicos a elaborarem planos de bairro porque os bairros abastados eles sabem contratar os melhores profissionais os bairros que são absolutamente desarticulados sequer sabem como acessar então a gente tem que pensar mecanismos institucionais para que isso possa florescer na totalidade da cidade e é uma questão fundamental que tem que ser enfrentada o quanto antes obrigada secretário bom infelizmente nosso tempo já se esgotou eu agradeço a presença de todos e dos nossos palestrantes obrigada aplausos 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 obrigada 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 obrigada